Te amo mãe, você é minha inspiração. Você é demais mãe, te amo muito. Você sempre cuidando de mim, né? Obrigada por tudo, amo você. A ligação entre mãe e filho é inexplicável. Uma sintonia perfeita. Sorriso que inspira. Amor que protege. Colo que cuida. Afeto que conecta em todas as fases da vida. Feliz Dia das Mães. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.